E em 1975 ele volta, cata a família e pá, BH. Então eu me naturalizei mineiro. É de São Paulo, mas com coração mineiro. Que beleza. Deixa eu te perguntar, essa tua experiência em vendas, em business, em negócios, a gente, só conversando contigo, a gente percebe que tu tem isso no sangue, rodando essa tua vertente para os negócios. Isso já começou desde pequeno, e o teu pai, claro, foi uma grande inspiração. Sim, sem dúvida. Ele ficou 12 anos na Fiat, depois de 12 anos ele saiu, abriu uma imobiliária. Era um bairro onde os funcionários da Fiat, a grande maioria, comprou casas financiadas. Então ficava bem perto da montadora, bairro São Caetano. E aí ele montou essa imobiliária porque ele ganhou uma concorrência do Banco Econômico na época para vender esses imóveis. Então eu desde pequeno, moleque, já eu saía, eu tinha gosto. Chegava num momento, o pai falava assim, vamos lá para o senhor ver a casa, na rua tal. Eu falei, pai, eu levo, eu levo eles lá. Aí eu ia na frente, mostrava a casa para a pessoa e tal, e concluía o processo da compra. Então já pegou aquela veia, eu sempre fui meio atiradinho para essas coisas e tal. E aí depois de um período com o imobiliário, meu pai foi trabalhar prestando consultorias para uma concessionária de veículos Volkswagen na cidade de João, Molevade. Cidade S, por sinal, acabei de agradecer aqui o Márcio de Oliveira, né, que é o meu brother, meu irmão, e a turma do muro, né. Então ali a gente, essa época aí que a gente foi para o interior, meu pai foi para a concessionária, nós começamos ali a desenvolver, e aí de novo, meu pai está envolvido com o trabalho, e eu meio que, meio, vamos fuçando ali, e consegui, com pouco tempo, estar ali já envolvido nesse mundo ali do automóvel, e não parei mais, já deve ser uns 32 anos. Então se encantou, então, com o mundo de veículos, as concessionárias. Sim, passei. O que chegou a ser disputado ali por duas grandes marcas, né? Então, aí eu trabalhei em Volkswagen, trabalhei em Chevrolet, uma grande escola, né, realmente devo muito à Chevrolet, trabalhei na Chevel, Divinópolis, terra do meu pai, inclusive. Eu até tenho contato com o Elcio, hoje a empresa lá é marca, se eu não estiver enganado, mudou o nome, mas foi uma grande escola para mim, né, então, a questão da concorrência é porque o concorrente, que na época era Fiat, a gente pegava muita carta de crédito com o sócio deles, para vender o Chevrolet, e eles não entendiam muito isso, então falavam, pô, tem que segurar esse cara aqui, porque senão ele vai acabar vindo aqui pegando carta de crédito toda hora. E aí, depois, uma viagem feita para a França, na Copa do Mundo de 98, onde eu recebi um prêmio, né, que foi uma passagem paga pela Chevrolet, e aí nós fomos fazer essa viagem para a Copa do Mundo. Foi a primeira viagem internacional sua? Primeira viagem internacional, e foi aí que a brincadeira começou, porque, cara, você tem acesso a outro mundo, né, outra cultura, e eu vim com a cabeça que já estava um pouquinho bem já, passando por um momento um pouco complicado em todos os aspectos. A tua vida pedindo mudanças, e aí foi picado pelo bichinho da viagem, do mundo. Exatamente. E aí, nessa volta dessa viagem, né, eu me desligo da empresa Chevrolet e vou tentar reiniciar, pensando até eu que mudando de empresa, mudando de marca, as coisas poderiam fluir melhor, mas realmente não deu muito certo, fico aí uns seis meses e tal, e aí acabei separando também do meu primeiro casamento, e aí veio essa coisa que ficava na cabeça ali, né? Foi daí que veio a decisão de você ir morar nos Estados Unidos? Então, aí foi sim, porque depois que veio essa fase, eu falei, e também já estava passando por dificuldade financeira no Brasil, né, uma filha recém-nascida, então você começa a pensar, né, tem que tomar uma atitude, tem que buscar um caminho, porque do jeito que está, não vai rolar, entendeu? E aí veio a decisão, batalhar pelo visto, tanto como mencionei aqui a Nossa Senhora, porque realmente ela foi comigo lá, meu visto foi legado a primeira vez, e voltei... Já veio um obstáculo aí na frente. Exato, voltei uma semana depois, preparado de novo, aí peguei ela com firmeza mesmo, meu pai, inclusive, que me deu, estava no desce do carro lá, como é que... No console, no console. No painel do carro, né, no painel do carro, ele tirou ela, que ela ficava presinha, ele falou, leva lá, vai te ajudar. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, e o vírus saiu. Beleza, pé na estrada. Então, aí, quem me deu o caminho, por incrível que pareça, foi o ex-patrão lá da Fiat, que ele achou que eu estava querendo sair da Fiat para voltar para o concorrente, que era o Chevrolet, entendeu? E, na realidade, não era, eu estava meio já querendo ir embora mesmo. E aí, ele me desafiou lá e falou, ó, eu tenho um contato, um amigo muito próximo de 40 anos de amizade, eu vou ligar aqui para ele e vou te desafiar, vou desmascarar o seu aqui agora. Ele achou que você estava mentindo, que você estava mentindo, que você ia para os Estados Unidos, não acreditou em ti. Ele achou que aquilo era lorota, né, vamos dizer assim. Para mim, não falar para ele que eu estaria voltando de novo para outra empresa. Mas, na realidade, não era isso. Ele ligou, de fato, para a pessoa, o cara atendeu. E o cara foi bem simples. Ó, eu faço para ele... Ele perguntou o quê? Ele, ah, pode ir, estou mandando um amigo, pode receber ele aí? É, ó, estou aqui mandando embora agora um funcionário e esse cara está agora com a lorota falando que ele quer ir para os Estados Unidos, mostrou o que é tiro ao visto e tal. E, mas é conversa para o boi dormir. Ele não vai, não. Tenho certeza que ele não vai. E aí, o cara falou, ó, beleza, eu faço três coisas. Eu pego no aeroporto, eu providencio uma pensão para ele morar e eu vou indicar a ele, que é o contato que eu tenho aqui da antiga, vamos dizer assim, dos engraxates aqui em Nova York, ensinar ele a mexer engraxando sapatos, essas coisas. É o que eu posso fazer e ponto. E aí, o cara olha e fala assim, aí. Já achou que tu ia desistir nessa primeira. Você vai sair desse, né, desse cenário seu aqui, na Fiat, para virar engraxate nos Estados Unidos? Aí eu só falei com o cara, é, posso ir que dia? E o cara falou, é só me avisar. Falei, beleza, vou comprar passagem, estou indo embora. Eu não lembro muito bem, mas se essa é uma quinta-feira, por exemplo, sei lá, uma segunda-feira eu já estava chegando em Nova York. Uau, decisão tomada. Tomada e decidido e fui embora. E o inglês? Que inglês? Nenhuma, só yes e no? Nenhuma palavra? Não, nada. Giovana, se esse cara não fosse no aeroporto me pegar, eu estava fodido. Eu ia morrer de sede. Nem água eu ia conseguir comprar. E o detalhe, eu vim bem baqueado, porque, pô, imagina, você vai deixar uma filha recém-nascida para trás. Vai buscar algo que você não tem ideia do que vai acontecer. Eu prometi para o meu pai que ninguém ia judiar de mim, né, passar por cima de mim essas coisas. Isso é uma coisa que eu levo comigo até hoje e deixo guardadinho, porque tem hora que você tem que buscar isso lá no fundo. Verdade. E aí, vim baqueado mesmo, cara. O avião subiu, eu falei, agora não dá mais, já... Agora não tem volta. Não adianta gritar aqui, que ele não volta, não. E mandei ver no gol, velho. Mandei mesmo. E falei, eu vou dormir bêbado aqui, pelo menos para o estresse ir embora. Sim. E eu estava de usar uma lente de contato, né? E beleza. Aí eu só sei que me acordaram ali, quando fizeram a aeromoça com o formulário, falando que eu tinha que preencher. Então, quando eu acordei, já estava tudo irritado aqui, os olhos, eu fui e tirei a lente de contato. Acabou. Não enxergava mais nada. Uau. E aí, preenchi aqui o formulário do jeito que deu e vamos embora. Só que o formulário perguntava qual era a sua origem e qual era o destino. Então, supostamente, eu teria que ter colocado lá Belo Horizonte, Nova Iorque, né? Por exemplo. E eu só sei, cara, que eu fui lá e coloquei, acho que tudo Belo Horizonte ou tudo Nova Iorque. Misturei tudo lá, porque não estava enxergando direito. Beleza. E fui. E aí eu falei, agora apluma o corpo, cara. Porque o avião está chegando, vai aterrissar. Agora vem a hora do problema, que é a imigração, né? É a hora da verdade. É a hora da verdade. É onde que é a sua hora que o bicho pega. E estou indo eu lá e tal. Numa filazinha, tinha um balcão, tinha um velho lá. E aí, passport, né? Essa aí deu para entender. Sim. Entreguei para ele e tal. E aí, mestre ali, mestre aqui. E ele começou a pedir para mim o ticket. E eu estou ali vendo aquele velho perguntando, ticket, ticket. Eu falei, que porra de ticket é isso? Eu não sei lá o que esse cara está falando. Não estou entendendo nada. E eu falo com ele, olha, não, não fala inglês. Não falo, não falo inglês. Nada de inglês. Nada. Nada. E o velho lá, ticket, 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 ticket. Aí, beleza. Aí, do nada, ele parou, olhou para mim e falou assim, VASP. Aí eu falei, é, foi a VASP que me trouxe. O avião aqui é da VASP que a gente veio. Aí tu se ligou que ele estava querendo. Aí ele, VASP, VASP, VASP. Eu falei, o que é, velho? Quer a passagem? Está aqui, ó. Pum. Aí, já tomou na minha mão. Eu falei, eu acho que era a passagem, né? E aí, mexeu, 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 carimbou os documentos, entregou para mim com a cara de raiva mesmo assim, tal. E tá, deve ter falado, vai, vai, vaza. Vaza, vaza daqui, maluco. Vaza e beleza. Aí, eu comecei a caminhar, cara. E eu fiquei já matutando ali. Falei, cara do céu. Você não vai vacilar. Você não batalhou tanto para chegar agora no final de segundo tempo. Bater na trave, né? Não, toma um gol agora. De jeito nenhum, cara. Toma a pluma. Você lidar com o público, você fala com pessoas. Pega isso de frente, rapaz. Você não vai deixar agora chegar na hora da imigração. Você tem problema? Bora, anda. Aí, firmei, coragem e tal. Tô andando, quando eu vejo, assim, abriu tudo, cara. O aeroporto, assim, todo aberto. Gente para tudo quanto é lado. E aí, eu olhei lá, assim, um cara com um papel, assim, Ricardo Machado. Falei, lá tem até meu nome ali e tal. E eu falei, mas, gente, como é que é esse trem aqui? Cadê a imigração? Fui chegando perto do cara, olhando, Ricardo Machado. Ele, é você? Eu falei, sou eu. Ô, campeão, prazer, fulano e tal. Vambora. Falei, mas e a imigração? Rapaz, era o velho. Imagina. Ai, meu Deus. E aí, o cara foi, me pegou e o que prometeu, ele fez, me colocou. Inclusive, não precisa de ir para a pensão, né? Tinha uma pessoa próxima a ele que estava precisando de alugar um pedaço do apartamento de um quarto dele, né? Encaixou perfeito para mim. E aí, me levou lá para o pessoal da graxa, né? E você já tinha engraxado sapato? Ou usava só tênis? No guete, é que você tem no Brasil. No guete, facinho. Passa ali com... Mas em Nova York, engraxar sapato é uma arte, né? Então, olha só. A cultura americana é muito curiosa, né? O americano de Massachusetts não tem nada a ver com o americano de Nova York. Principalmente New York City, né? Que é o condado, os cinco condados que estão ali. Que é a Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx. Aqueles cinco que estão ali. A cultura é outra.